Vamos todos ter comunhão, hoje nós começamos uma série de mensagem, na verdade será a primeira série de uma trilogia Faremos três séries, cada série apresentando um grupo de sete A primeira, as sete festas de Israel, a segunda, os sete mistérios do reino dos céus E depois por fim, as sete igrejas do apocalipse São séries de sete, que trazem profundas revelações acerca de Deus, acerca do seu propósito Acerca da sua obra, acerca da igreja, acerca do povo de Deus, acerca daquilo que Deus está fazendo E nós então devemos conhecer essas verdades, para que uma vez conhecidas, possamos nós direcionar o nosso coração E projetar a nossa vida cristã no caminho da vontade de Deus Amém? Hoje, como eu disse, nós queremos apenas trazer uma introdução a esse tema As sete festas de Israel, a realidade de Cristo e a igreja A nação de Israel, no Antigo Testamento, conforme nós falaremos em pormenores daqui a pouco Eles possuíam um calendário profético de serviço e adoração a Deus Havia sete festas em Israel, anuais, chamadas festas fixas A primeira era a Páscoa, que emendava com a segunda a festa dos paisasmos Depois vinha as primícias, a terceira Aí vinham Pentecostes, a quarta Que tinha as trombetas, a quinta E aí vem a expiação, que é a sexta E vem a sétima, que é a festa dos tabernáculos Então, essas festas, esse calendário profético Trazem profundas verdades Acerca da igreja, nos tempos de hoje Acerca de Cristo Acerca da sua obra Acerca do seu propósito É por isso que nós devemos ler o Antigo Testamento Como quem busca compreender o que ele significa Hoje, nas páginas do Novo Testamento Há um grande detalhe Eu gostaria de realçar aqui Colocar em relevo Isso eu já tenho falado algumas vezes Preciso continuar a falar Porque tem sido muito forte É acerca de uma nova visão E quando eu falo nova visão Não quer dizer que seja boa Quero dizer que é nova no sentido de que Não havia antes Então ela foi inventada Ela é criada a partir de uma mente Certamente não inspirada pelo Espírito Santo Há uma nova visão De que procura banir Da face da terra Embora não conseguirá Mas é uma visão que se propaga Banir a igreja no seu aspecto prático Eles não querem a igreja Reunindo-se em determinado lugar Qualquer ele que seja Em comunhão Partindo pão Sendo uma igreja Cujos membros estão Enlaçados Uns aos outros E comprometidos Numa obra ministerial É uma visão que Chamam aí De maneira De desigrejados Nós devemos tomar um cuidado Muito grande Até porque Se o que eles pregam É a verdade Então Nós devemos recebê-la Se o que eles pregam É a verdade Nós devemos seguir Agora Se o que eles pregam Não é a verdade Então Nós devemos A luz da Bíblia Combater E não podemos Jamais Receber para nós Aquilo que não condiz Com a escritura E essa série Sobretudo Esta mensagem de introdução Ela serve Para Nos mostrar Qual é a visão De Deus Nas escrituras Concernentes A igreja Mas não Mas você acabou de dizer Que a série Começa Sobre as sete festas De Israel E você agora Quer falar sobre a igreja Parece uma Contradição Porque O que tem a ver As festas De Israel Com a igreja Do novo testamento Até me parece Que poderíamos pensar assim Não Aquilo lá passou Acabou Não existe mais Estamos numa nova aliança Estamos Em um novo tempo Numa nova dispensação Mas isso Não é verdade Tudo que está No antigo testamento Se encontra No novo Agora Em realidade É